Gente! 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 Estamos aqui, mais uma vez, com uma série Brasileiros na China. E dessa vez, a gente tá com uma amiga maravilhosa, que a gente adora! Que honra, gente! Adorei! A Gabi! Vem, Gabi! A gente tá muito feliz em ter a Gabi aqui, porque... Um, que ela é maravilhosa. Dois, que ela é a rainha dessa cidade. E três, que ela tem muita história pra contar. E quatro, que ela é uma mulher empreendedora. Gente, eu tô muito honrada de estar aqui, primeira coisa. Porque esses dois, pra mim, significam muito. E eu sempre vejo os vídeos do canal, eu sempre quis participar. Ah! Quando eu chamaram, eu fiquei bem emocionada. Me senti muito assim, gente, muito prestigiada, sério. Moro na China faz quantos anos já? Seis anos. Seis anos. Mas vamos começar... Quase seis. Dizendo pra nossos espectadores. Por que que tu gosta tanto do Camilivo, o Canal Maravilha? Ah, mentira! Tem uma ali! É o que... Vamos começar algo de vibes. Que é o que que tu ama na China? Ai, meu Deus. Difícil, viu? Primeiro, que a China, eu acho que deu... Tudo que eu tenho, assim, hoje em dia, a China que me proporcionou. Meu marido, eu conheci na China. Eu acho que a China, assim, me emancipou como pessoa, como filha. Assim, acho que eu saí da casa dos meus pais só depois que realmente eu vim pra China. Mas me deu muito autoconfiança de bancar, assim, quem eu sou e saber um novo emprego. Eu acho que eu me reinventei várias vezes profissionalmente na China, então... Muitas oportunidades, tem que estar aberta as oportunidades. Mas se você quiser, sempre pegue. Sim. Né? O que mais me encanta na China é todo dia encarar um novo desafio e vencer o desafio. E se sentir orgulhoso de si mesmo, né? De si mesmo, porque a gente conseguiu superar. Mas eu amo muitas coisas na China, amo muitas coisas, assim. O fato de conhecer pessoas diferentes. E o fato também de serem muito abertos pros estrangeiros. Ainda é um país que recebe bem estrangeiros, sendo latino. Muito bem, né? Muito bem. Então acho que isso a gente não pode reclamar, né? Tu se sente quase que especial, né? Porque tu não é mais um na multidão. Porque na China é muito fácil de distinguir quem é estrangeiro e quem não é. Então tu não se sente mais um na multidão e eles se tratam bem. Então tu se sente acolhido, né? A gente, assim, sabe? Acho que é Europa, Estados Unidos. Pra você ir ainda, o pessoal tem preconceito com latino e tudo. E aqui, o que a gente sente é que, né? Assim, não acontece isso, assim. Tu veio pra China quando? Por quê? Como é que começou essa história? De amor. Eu vim pra China em 2013. Eu sou formada em Direito e advogava no Brasil. Mas tava, assim, feliz. Era isso que eu queria. E aí eu tenho um tio que morava aqui já há muitos anos. E aí um dia me deu na telha de se eu for morar na China. Porque eu sempre quis ter uma experiência, assim, internacional. E foi uma fuga mesmo, assim. Hoje eu vejo nitidamente que foi uma fuga. Foi uma fuga bem saudável, né? Porque foi uma fuga ótima. E aí eu vim, assim, ele, sabe, no começo não levou a sério que eu queria vir e tal. Aí eu mandei um currículo pra ele e um e-mail pedindo uma entrevista. Formalizei. Formalizei. Pra mostrar o interesse, né? Pra mostrar o interesse. E ele, ah, não, você não vai adaptar e tal. A China é muito difícil. Aí eu falei, não, mas eu tenho que tentar. Foi novembro. Em março eu já tava aqui, já. E eu lembro que eu peguei uma época que era, assim, quase na época de feira aqui. Porque aqui tem duas feiras que acontecem, né, todo ano, que acantam fé e que duram uns quinze dias. Isso, uns quinze, quinze dias. É a maior feira de negócios, né? Do mundo. Do mundo, é. Tem um milhão de metros quadrados e é onde tudo acontece. E eu cheguei, assim, com essa feira borbulhando, tão cheia de novidade, cheia de coisa, então eu já fiquei encantada, apaixonada pela oportunidade. A oportunidade que tinha que ter na China, né? Aí já queria trazer tudo pro Brasil. Pensava em trazer caneta, móvel, chapéu, sobrinha, tudo. A shopper fica rica. A shopper ia ficar melhorada. Aí vi que não era tão fácil assim. Na essa eu comecei a trabalhar com ele, né, na Trading Company, que é trabalhar com importação e exportação. Com o teu tio, né? Com o meu tio. E aí eu não sabia nada e ele e o sócio dele foram, assim, meus mestres mesmo, né? Eles me ensinaram tudo, tiveram muita experiência do zero. E depois, né, a gente abriu também uma empresa, eu abri minha própria empresa com esse sócio. E tamo aí até hoje, mas tivemos também, né, os momentos difíceis, o momento que a nossa moeda não tava tão valorizada. Então caiu muito pra todas as tradings, né, que funcionam aqui na China. Aqui também a gente vive nossos altos e baixos, assim, né, mas sempre pra frente, assim. Aí nesse meio tempo eu dei aula de inglês também. No momento que eu precisei me reinventar de novo pra ter uma renda extra. E agora, recentemente, tem seis meses que eu abri minha própria marca de bolsa. Arrasou! Empreendedora! Claro! A gente já vai colocar aqui embaixo o Instagram da marca da Gabi. Fala um pouco mais sobre a criação dessa tua marca. Como que veio a ideia de trabalhar com o mundo fashion das bolsas. E como é que tá sendo? Porque tá no início ainda, né? Tá! Tá bem no inicinho. Já fiz uma pesquisa, já tem já uns dois anos. E aí a gente foi colocar esse projeto, né, agora, que saiu do papel em seis meses. Mas é porque todo mundo sempre, assim, todos os meus clientes e tudo, eles perguntavam. Ah, Gabi, quando você vê alguma coisa interessante, um produto novo, revolucionário, me fala! Se tu achasse um revolucionário, eu faria pra existir, não vai ver! É verdade! E eu sempre falei isso, gente! Mas todo mundo que mora na China, às vezes, tuto isso. Sim, sempre! Só que não é tudo tão simples assim. Acho que a gente precisa, assim, antes de investir, conhecer bem o mercado. E se você não conhece o mercado ainda, você tem que pesquisar pra não... né? Tudo é risco! Ou contratar uma empresa que possa fazer esse serviço, né? E aí eu pensava, e o dia que eu voltar pro Brasil? Eu quero ter desenvolvido um produto, alguma coisa pra mim e tudo. Aí eu e o meu marido, que é o meu sócio, a gente começou a falar sobre isso e tudo. E aí eu comecei a colocar em prática. E aí, há seis meses, depois de muito estudo de mercado e tudo, a gente iniciou essa marca de bolsas bordadas. São feitas na Ásia e tô muito feliz! Ai, que lindo! Gente, pra vocês saberem, o marido da Gabi é outro brasileiro que também mora aqui na China, né? É verdade, a gente se conheceu aqui. Pois é, conta um pouco pra gente isso, porque tu é brasileira, ele é brasileiro e vocês não se conheciam do Brasil. Vocês vieram pra China pra se conhecer. Foi! Não, e no Brasil um perrengue, gente! Uma seca danada no Brasil! Total! Vim pra China em 2013, e aí um ano... Ah não, aí conheci Camila e Ivo na balada. Essa história é muito engraçada. Conta! Dianita! Eu tinha acabado de chegar aqui, e aí eu queria ainda conhecer uma turma de amigos que tivesse a ver comigo. Porque nesse meio tempo eu conheci, assim, pessoas ótimas, sabe? De diferentes idades, backgrounds, e isso foi muito legal. Mas assim, sempre tem aquela turma que faltava, assim, pra mim, uma turma. Porque eu sempre fui muito animada e tudo. E aí eu fui no... No Terrace, que é uma baladinha. Numa balada. Bem de estrangeiro. Bem de estrangeiro. Que toca uma banda filipina e tal, como todas as baladas aqui. E aí pedi pro DJ pra tocar a Anitta. Pedi pra ele procurar lá e tal. Tinha que ser a Anitta. E aí começou. Tinha que ser a Anitta. Aí começou a tocar, aí você só vê aqueles grupos explodindo. De brasileiros. O povo dançando. Eu, nossa, é brasileiro! Aí já fomos conversar, era Ivory, Camila. A gente pegou contato, trocamos, né, o contato. E na outra semana a gente já tava saindo, todo mundo junto. Duas semanas depois a gente já viajou. Sim, eu lembro, pra praia. Aí, né, de lá pra cá a gente continuou amigos. Uma linda história de Anitta! E é incrível, porque nesse dia que a gente conheceu, eu também conheci Ivory. Foi no mesmo dia. Foi no mesmo dia, que foi a primeira vez que eu conheci Ivory e já saí com ele. Pessoalmente. Pessoalmente, assim, que a gente já se conversava. Foi um dia especialíssimo, porque a gente aqui começou os laços todos. Foi uma coisa de destino. Foi, foi. Eu acho que achar uma turma boa é igual achar namorado, gente. É difícil. É! Nós temos como padrinhos da nossa amizade a China e a Anitta. É mesmo, gente! Aí eu tava contando o Cadu, né? Isso. É, sim, o maridão. Como foi? Aí vivemos essa fase, assim, né, que a gente saía muito. Fazia muita festa. Aí uma pessoa nos apresentou, passou o meu contato pra ele. Falou que tinha conhecido a mulher da vida dele. E aí ele foi, né, me adicionou. A gente ficou conversando uma semana e a gente se encontrou no Terrace. É o mesmo lugar. É um lugar onde eu acho que é outra coisa que isso acontece. Rolou também, assim, uma química. E de lá pra cá, então, vamos deixar quatro anos. Ih, que lindo! E conta pra nós como é que é. O teu público que tu vende as bolsas é o Brasil. Isso. E daí as bolsas são feitas em alguns países aqui da Ásia e tu mora na China. Como é que essa misturança toda de cultura e levar um produto, assim, bem diferenciado mesmo pro Brasil? Eu acho que isso que agrega mais é o produto. Quando a gente fala, assim, de produtos que são feitos na Ásia, normalmente as pessoas têm um certo preconceito, assim. A gente já tem que quebrar um pouco isso. Exato. É claro que a gente acompanha toda a cadeia produtiva, desde o começo até o final. Porque, sabe, não adianta a gente vender uma coisa que não é feita, com responsabilidade social e tudo. Então a gente checa tudo. E eu acho que o que agrega é que cada, assim, sabe, cada cultura traz um valor e traz uma beleza diferente pro produto. Então era isso que a gente queria passar, assim, sabe? E acho que o mais importante é observar e valorizar o trabalho daquele artesão. Valorizar, porque são produtos feitos manualmente, né? É, e às vezes cada bolsa demora uma semana pra ser feita. Gabi, tu tá há seis anos na China. Agora já pararam de me perguntar no Brasil quando é que tu volta pro Brasil? Ou já seguem te perguntando? Seguem me perguntando. É, sem fim essa pergunta. Só as perguntas que a gente escuta. Quando você volta pro Brasil, vai ficar pra sempre? A outra pergunta é, você come cachorro mesmo? Ai, é escopiável. Inclusive, gente, a gente tem um vídeo aqui no canal que o nome é Mitos sobre a China. Então a gente fala sobre todos esses tópicos e daí vocês podem ver o que é mito e o que não é. E se a gente come cachorro ou não, vai estar lá nesse vídeo. Surpresa. E aí eu falo que até quando eu puder aproveitar da China, que a China eu acho que quanto mais tempo eu fico, mais eu sei que eu não aproveitei nada ainda da China. É mesmo. A gente tem esse sentimento, né? Então eu espero ficar muitos anos. Tem que saber os pontos positivos. Tem aqui, que todo mundo fala que é a segurança e a infraestrutura, que é uma coisa surreal, assim. Quando você, por causa de Toco, tivesse uma ponte, eles vão lá e constroem uma ponte que é a maior do mundo. Então uma coisa que eu admiro muito nos chineses é que eles não só constroem algo que precisa. Eles constroem pra ser o melhor, pra ser alguma coisa que vai ser o maior do mundo por 50 anos. E pra atender um número de gente muito grande, então é uma coisa muito faraônica, né? É que a demanda da China tem que ser muito grande, né? Tem que ser muito grande e tem que funcionar bem, assim. E eu vejo que os meios de transporte funcionam bem, é sempre pra facilitar. Quais são as dificuldades aí de morar aqui na China, de morar do outro lado do mundo? A única coisa que eu posso falar da China, ponto negativo, porque pra mim só tem ponto positivo, é ser muito longe, é a distância. Então se fosse um pouquinho mais perto, a gente poderia estar presente, sabe, em momentos especiais. Casamentos, eu já perdi muito. Nossa, todo mundo que mora aqui já perdeu festa. Sem uma coisa que a gente perdeu, foi festa, né? Foi mesmo. Ou se não, situações tristes, né? De perder algum ente querido e não poder estar lá, acho que é a pior, assim. Acho que todo mundo fala, né? Acho que a outra coisa que aqui tem um ponto mais negativo pra lidar, é que tá ficando cada vez mais caro pra morar aqui na China. Então o curso de vida tá aumentando bastante. Fora isso, nada. Eu acho que eu vou estar cuspindo no prato. Você até veio de Deus castigar, tá? É, porque a gente viveu numa realidade tão boa aqui, que quando a gente fala mal, a gente fica até tipo, opa, mas tô tão privilegiada que parece que é injusto falar mal, né? Exatamente, a gente se sente até mal. A gente realmente gosta da China, né? Sim, a gente sabe valorizar e a gente fica meio até possesso quando alguém fala mal. Ah, é verdade. Exatamente. A gente só admite que fale mal entre nós, né? Só a gente fala mal. Se é uma pessoa que fale mal que a gente não conhece, a gente já fica assim. Gabi, tu tem alguma dica pra alguém que tem interesse de vir pra China e não sabe por onde começar? Quem quiser vir, só de ter esse sentimento, essa vontade, venha, entendeu? Se você já riscou do papel outros destinos mais óbvios e quer vir pra China, é porque você já é uma pessoa com uma cabeça aberta. Se não tiver o inglês, foca no inglês primeiro. Isso, super. O inglês vai pra qualquer parte do mundo, né? O inglês vai pra qualquer parte do mundo, faz amizade, se vira. Minha dica agora pra quem acabou de chegar na China, eu acho que é fazer chinês logo. Ah, não. Porque foi um erro que eu cometi. Eu não sei falar nada de chinês, morro de vergonha. Vou fazer sério. Mas tu mora aqui há seis anos, não fala chinês e se vira. Me viro. Me viro, mas assim, não tenho orgulho disso, não. Mas eu acho que eu perdi muito numa imersão cultural mais profunda. Porque a experiência é outra daí, né? É outra. E eu acho que, gente, se eu souber chinês, ninguém ia me escurar. Sem dúvida. Ela já é rainha da cidade, imagina com chinês. Era essa, do país. Mas é uma coisa interessante de falar que eu tô tentando estudar mandarim agora, já tenho um certo nível. Mas é muito difícil trabalhar e estudar. Conciliar os dois, né? Porque geralmente as pessoas que sabem falar, que eu conheço, que vieram pra China, elas ou pararam de trabalhar por esse tempo ou trabalhavam só um pouquinho, algum trabalho, alguns bicos, assim, só pra pagar as contas e se dedicavam mesmo, porque é uma língua que tem que se dedicar, né? Muito. Mas, assim, geralmente quem vem a trabalho é muito difícil de conciliar e tudo do chinês com o trabalho. E é isso que acontece geralmente com quem vem trabalhar, né? E é isso. E eu acho que o último conselho que eu daria, que eu acho que é um dos mais importantes da minha opinião, é se cercar de pessoas que gostam da China também e que tem coisas positivas pra falar, entendeu? Da China, que tem também os mesmos objetivos, tá aqui com a mesma cabeça e eu acho que isso faz toda a diferença, assim. Bom, gente, então foi isso. Qualquer coisa, tô super à disposição aqui pra tirar dúvidas. Eu preciso que os meninos também, eles são muito fofos, abertos. E é isso, qualquer coisa é só, então, fazer aqui, escrever nos comentários. Isso. Dar os likes e se inscrever no canal de Camilivo. Se a Gabi tá falando... Que isso pra mim não é o conteúdo. Vocês também vão negar, Gabriela? Selo Gabriela de garantia. É, né? Eu sei. Na Gabi você pode confiar. Então tá, Gabi, muito obrigada. Obrigada! Obrigada também! Tchau!